Galera, que tal comprar o Europa Universalis 4 por apenas 1 dólar e além disso as principais DLCs? Link tá na descrição, clica lá, dá uma olhada que você vai poder comprar o jogo por apenas 1 dólar e ainda ajudar o canal, tá? Você ajuda o canal, leva o jogo pra casa e é isso. Link na descrição, galera. Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europinha com a Mangólia, tá? Ah, vamos bater. Por que que você... Não, não faça isso, não é isso que eu quero que você faça. Isso é útil. Ok. Faz essa seed aqui e depois a gente vai pegar aquele exército. Esse cara ali vai dar um certo trabalho pra gente. Ok. Esse cara fazendo seed aí, você vem a pegar esses caras ali. Vou só colocar um líder aqui que tem um seed pipe. Então, vamos pra cá. E a gente vai atrás daquele cara lá. Terminou essa guerra aqui. Ok. Vou vir pra cá. Esse cara provavelmente vai se movimentar pra onde. Vou esperar ele travar o movimento. Come on, guys. Come on. É, aqui, ó. Wood é um bom lugar pra enfrentar ele? Não. Até aí, a gente só enfrentou esses caras em lugares que não são bons. Ok. Como é que tá isso aqui? Uau. Um pequeno problema ali. A gente vai correr pra cá. Galera, eu vou enfrentar esse... Não sei se ali, eu com quem? Com o Solon? Sério? Sério? Com o Solon? Não. Por quê? Eu nem tenho cleansing, você? Que coisa. Que coisa. Eu preciso declarar guerra nesse cara. Isso aqui vai acontecer com certeza. Mas agora esse ali, eu com o Solon. Não que vá fazer diferença. Esse cara tá com o Tec 4, esse cara também. Então, dá pra gente bater tranquilo. Só quero que isso aqui caia primeiro. Isso aqui caindo, daí nós vamos focar nossos esforços aqui. Você... Eu tenho que pegar o Solon, vai. Vou pegar pra cá. Mas essa cavalaria pode ir pra cá. Pode ser certo. Você vem pra lá. Seis regimentos pra bater em quatro? Eu acho que é o suficiente. Eu acho que é o suficiente. Onde eu sou o capital? É aqui. Deixa esse exército aqui, posicionado. Se isso aqui caia. Falando nisso, como é que tá nosso force limit? Posso construir mais quatro regimentos. Quase podendo pedir mais manpower. Aliás, não. Pera, dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor, galera. Olha só. Vamos tirar essas construções aqui. Dá pra eu sumonar cavalos. Dá pra sumonar cavalos. E eu meio que gosto da ideia. Eu quero, vou ser. Bom, ok. Gostaria de pegar esse manpower. Mas não acho que seja necessário. Não, por enquanto não é necessário, não. Deixa os cavalos surgirem aí. Tenho a mínima ideia onde eles vão surgir. Mas imagino eu que em algum lugar. Um regimento acima. O que é isso? Perde a ideia de prestígio, de buraco, de tengri, etc. Reputação diplomática ou isso aqui. Vamos ver isso aqui. O problema é que vocês estão saindo lá do outro lado do universo, né? Não. Seis regimentos se enfudar ali, não. Caramba. O problema desse jogo. Pelo menos surgiu um 3-5-5. 3-3-5, aliás. Esse cara aqui é horroroso. Esse cara aqui é horroroso. Esse cara aqui é bom. Eu quero ele. A ideia com os 5%, ok? O que é isso? Pera. Pera. Posso dar tech administrativa. Api. Não quero fazer isso. Aqui vamos ver por todas. Esses malditos, né? O que funciona desde você? Isso aqui ainda não caiu. É, agora caiu. Ah. Poderia tentar pegar quase tudo assim. Não é super agressivo. É, ir agressivo aqui ou não, não vai fazer diferença, na verdade. Porque ou esses caras estão tentando de paz comigo ou eles não representam nada pra mim, basicamente. Ah. 222 pontos que vai me dar 43 de expulsão agressiva. Posso pegar 43 de expulsão agressiva? Na verdade, posso. O que gosto da ideia, galera. Agora deixa eu ver uma coisa. Cultura. Jurshin. Não tenho a mínima ideia se minha cultura principal for Jurshin. Se a gente vai conseguir levantar banners. Eu realmente não sei se isso funciona mais, galera. Mas eu realmente espero que funcione. Eu realmente espero que funcione. Ok, vamos pegar isso aqui. Thank you, thank you. Thank you. Perfeito. Isso vai pra cá. Deixa... Vamos trocar nossa simcrata. Sim... Sim... Não, não vamos trocar, não. Acho que não é necessário, por enquanto. Deixa eu fazer core... Na verdade, não. Deixa eu... Esse lugar aqui é todo Jurshin. De fato é. Acho que pelo fato de isso aqui ser Jurshin, eu não quero fazer raise, não. Mas na quantidade de pontos que eu tô perdendo aqui... Ah, eu não quero fazer raise. Vou só fazer core nessas coisas. Dá uma certa dó, galera. Confesso, aqui não tem como mesmo, então vamos só clicar. Aqui teria como. E eu ganharia 24 pontos. Reduziria o development pra 3. Não vou fazer. Ah, eu posso me arrepender amargamente depois, principalmente se eu descobrir que... Que não dá pra transform... Não dá pra levantar Bellars. Virando Jurshin apenas. Eu vou ficar bem triste. Você tá em Tech 4 ainda, então ainda dá pra declarar a guerra em você. Esses caras aqui. Vamos lá, galera. Vamos declarar essa guerra aqui antes que ele... Deixa eu ver quantos exércitos esse cara tem. O Dead. O Dead lá embaixo, né? 8K. 8K é controlável. É bem controlável, inclusive. Deixa eu vir aqui. Aqui. Não. Todos os meus inimigos estão ok. Inclusive, o Dead é um dos meus inimigos. Perfeito. Você não dá pra chamar como Cobelligerent. Não dá pra chamar como Tribal Fate. Eu quero de Buterra. Buterra, ok. Deixa esses exércitos aqui chegar. Se alguém pode declarar a guerra em mim, perfeito. Agora sim. Buterra. Tá aqui. Eu quero ficar muito de olho na movimentação desses caras. Então, eu vou pra cá. Perfeito. Aqui é um ótimo lugar pra gente se enfrentar. Eu faço a sede aqui. Já perdi a chance de enfrentar esses caras, né? Esses dois, eu vou pra cá e pra frente. Você ainda pega aquele cara? Pega. Perfeito. Ufa. Tinha esquecido desse cara. Isso aqui eu acho que é um Stack Wipe. Thank you. Vamos fazer a sede aqui rapidinho. Guerra também bem controlada, né galera? Posso mudar. Eu quero National Manpower. Eu quero National Tax Modifier e Corrupção. Corrupção é maravilhoso, né galera? Manpower é muito bom isso aqui. Mas o fato disso aqui ter menos corrupção, menos 0.05% de corrupção, isso aqui é maravilhoso. Corrupção é uma chatice do jogo agora. Mas eu deveria estar controlando ela aqui um pouquinho. Eu tô perdendo dinheiro demais aqui. Não vou fazer Razor or Taxis. Definitivamente não vou. E eu também não vou fazer essas coisas aqui como Estado. Eu preciso de Feudalismo. Eu preciso desse lugar aqui. Que Estado é esse? Esse Estado aqui. Tá, então... É, ainda não consigo aqui. Eu preciso pegar províncias que tem a Feudalismo, tá? Eu preciso de Tec 5 pra eu conseguir enfrentar esses caras. Mas a Tec 5 militar, ela tá bem longe de acontecer. Bem longe de acontecer. Eu preciso de 960 pontos. Pra conseguir algo próximo. Talvez não seja uma boa aqui, não. Eu mandei isso aqui pro lugar errado. Eu mandei pro lugar errado. Mas ok. Parece que eu já peguei toda a grana de carro. Vocês vão pra cá então pegar a grana. Girar a da estação. Esses caras estão saindo. Você fica aqui. Pra cá. E é isso. Perdi aquela batalha ali. Estou ok. Vamos fazer isso só por garantia. Thank you. Pronto. Ah, eu não olhei isso aqui. Deveria ter olhado. Tá. Vou pegar esses caras de novo. Ok. Vou fazer alguma coisa assim. Estou mais perdido que cego em tiro tem. Pera. Eu acertei ser tributado de Ming? Não. Não. Eu vou esperar. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou esperar. você vai para cá seja que já aconteceu você vai com esse cara aqui e você vai com esse cara aqui pronto tá indo para onde eu peguei você aqui peguei perfeito que fosse o idêntico eu não acho que vai ser stack wipe perfeito vamos posicionar agora para enfrentar a raixin ser aliado de ninguém né para que eu enfrente raixin eu tenho que virar tributário de ming então isso vai ter que acontecer e para virar tributário de mim que eu tenho que fazer paz E aí a província que é tranquilo né tem bastante supply tem que eu tô indo bem aqui acho que essa província aqui ela tem bastante development e a partir de anos o que tem 15 development tá vendo que é for e Michael estou de rebelde está super tranquilo é bem controlado ok like it paz com você vai ver se eu quero todos os seus territórios grana e e é isso o seu poderia forçar virar meu tributário poderia me prover manpower por exemplo e aí eu não sei galera não sei se vale a pena e aí ming como você está fazendo mano aparentemente ele vai querer me atacar aparentemente mim vai querer me atacar em que está muito bem meu mandato dele também baixo agora seria excelente hora de declarar guerra contra mim se não fosse a diferença tecnológica se eu tivesse com tech 5 aqui também eu teria coragem declarar guerra contra mim mas o fato da dessa diferença tecnológica coisa complica eu tenho um do meu mandato só para vocês terem ideia eles tomam 50% a mais de dano quanto na fase de choque quanto na fase de fire eu deveria pegar isso aqui não sei ah preciso pensar quero eu tributários para pegar grana pegar manpower Ou quero eu Simplesmente Não preciso de tributários Isso aqui seria um bom tributário Eu não faria diferença nenhuma na minha vida Essa província dele Essa província dele não faz diferença Bom, é uma província de nobre de development Mas eu nem fiz isso aqui de estado Na verdade fiz também Sério que eu fiz isso aqui como estado? Uau Acho que eu comecei como estado Acho que foi isso Galera, eu vou encerrar Esse episódio Eu vou encerrar ele um pouco mais cedo Porque eu preciso pensar nos próximos movimentos Se eu for declarar guerra contra Haixi Ou Jiangzou É inevitável virar tributário de Ming É inevitável Mas se eu for começar a declarar guerras contra Ming Eu posso Eu não preciso exatamente Virar tributário O meu combat switch aqui está de 20 Mas se não me engano essa tecla aumenta o combat switch Ela aumenta em 2 Então eu vou para 22 Eu preciso de 22 regimentos na frente No front Sem banners vai ser complicado Talvez a melhor opção seria Virar tributário de Ming Engolir Haixi Engolir Jiangzou Pegar a parte de Coreia Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada Para ver se eu consigo levantar Eu consigo levantar banners Mesmo não sendo Manchu Mesmo sendo Tendo Mesmo não sendo Manchu É exatamente isso Eu quero virar Jurchin aqui Como Enfim Eu tenho uma estratégia aqui Não vou contar para vocês Eu ia contar agora Mas não vou contar E eu quero ver se ela funciona Antigamente ela funcionava Para quem viu minha Minha jogatina Com Hill Kill Meu Tree Mountains Viu como eu fiz Viu que funciona Então É mais ou menos A mesma coisa que eu vou usar aqui Mas eu preciso testar Eu preciso ter certeza Que isso vai funcionar Porque se não for funcionar De qualquer forma Eu não tenho que enfrentar Ming Sem banners Se for funcionar Ótimo Provavelmente eu vou virar Tributário de Ming Bater em Haishi Depois em Janzo E vai ser isso Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau